barulho estranho em aspiradores de pó em extratoras geralmente é o que eu vou mostrar para vocês beleza fala galerinha beleza bem-vindos ao canal Como Fazer aqui é Marcelo da Limpa Sua Higienização galera recebi esse eco clean da IPC com barulho muito estranho é um barulho que eu já conheço e eu tenho certeza que você que é dono de um aspirador de qualquer marca ou até de uma extratora de qualquer marca já ouviu esse barulho e muitos de vocês já comentaram nos meus vídeos de antigamente falando a respeito de um barulho estranho no equipamento de vocês então bora para o vídeo Beleza galerinha vamos ouvir o barulho estranho então olha só vou ligar aqui para você ver chegar perto aqui olha aí ó e aí já ouviu esse barulho comenta aí embaixo se você já ouviu e o cheiro de queimado que sobe né é péssimo então nós vamos abrir esse aspirador para nós ver o que é que está fazendo esse barulho eu tenho uma suspeita mas antes de abrir eu não posso falar nada beleza então vamos ouvir o barulho só mais uma vez para você gravar ele aí na tua mente olha só barulho estranho em aspiradores de pó em extratoras geralmente é o que eu vou mostrar para vocês beleza muito bem desmontamos então aqui a parte do cabeçote só tirar os parafusos com uma chave Phillips tem um vídeo aqui no canal que você pode ver a montagem desse equipamento né para você entender como é que funciona até posso deixar um card aqui para você beleza tá era mais ou menos o que eu imaginava sabe o que eu imaginava vou mostrar para vocês aqui ó o motor tem essa capinha plástica né que a gente remove levantando esses dois tem de cada lado dele aqui tem uns engatezinhos olha só você simplesmente abre esses engates aqui com a mão mesmo e você consegue remover essa capa daqui ó tá ó removemos a capa ó tá vendo o que que eu achei que era eu achei que eu já vi em vários outros equipamentos uma pá dessa hélice aqui ó dessa hélice aqui ó que estivesse torta né às vezes ela tá torta ou entorta por algum motivo geralmente quando vem da assistência tá às vezes eles mexem em alguma coisinha aí sem querer dá uma entortadinha na pá e ela fica fazendo esse barulho porque aí ela pega aqui ó não sei se você vai conseguir ver mas eu acho que vai dar para ver sim eu vou tentar colocar bem pertinho tá vendo lá ó olha lá tem um caminho lá ó tinha um monte de farelo de plástico aqui em cima do cabeçote olha lá tá vendo então tudo indica que era uma pá torta correto por isso que tá daquele jeito lá olha só tá vendo ali certinho mas é uma coisa que eu não tinha visto ainda olha só para você ver aqui bem de pertinho ó a hélice se rompeu ela partiu isso aqui é metal gente tá isso aqui não é alumínio não é um negócio mole tá olha só até ela tá com a marca aqui aonde ela tava comendo né aquele plástico ali do da capa ó aí você tira a capa e segue trabalhando no caso dessa aqui não dá porque ela abriu o metal olha só de perto aqui ó tá vendo lá dá para ver direitinho né ela abriu o metal e fez um trinco e esse trinco tá vindo ali ó se nós ligar ele sem a capa essas duas hélice vão ser arrancada fora pela força da rotação do motor e no momento que elas forem arrancadas elas vão fazer um desmanche aqui dentro entendeu e é quase igual quando um pistão né quando o motor gosta cospe um pistão fora né destrói tudo abre um buraco assim na na no bloco do motor então falando só para você entender né não tem como a gente fazer esse motor rodar sem fazer a troca da hélice só que aí tem um segredinho aqui no caso desse motor da ipc você não consegue trocar somente a hélice tá você tem que trocar toda a buchada né todas as mendrujas né todas as entranhas desse motor então sai tudo isso aqui fora vou mostrar para você agora para você conseguir fazer a troca tá ele vem o induzido vem tudo tudo junto tá tudo grudado ali beleza então assim eu conversei com o proprietário ele me falou que já é o segundo motor que deu o mesmo problema tá é nós dois conversando chegamos a uma conclusão que talvez ele tenha usado sem o filtro ou o filtro tenha né aberto algum furo alguma coisa assim ele é ele é dono de uma estética automotiva talvez ele tenha sugado algum pedrisco sabe alguma brita pequenininha talvez um prego pequenininho né 12 por 12 talvez um pequeno parafuso alguma coisa nesse sentido só que tem um detalhe é que nós depois começamos a raciocinar você tá vendo essa parte aqui ó essa parte aqui não tem contato com resíduos sólidos tá o soprador do ipc ecoclean é aqui ó então todo o pedrisco prego parafuso qualquer pedaço sólido que passe né pelo filtro é ou que esteja sem o filtro que entre na turbina do motor lá embaixo primeiro ele vai danificar a turbina tá é e talvez ele não saia de dentro da turbina tá é o primeiro questão então raciocina aí se ele passar pela turbina e não tiver nenhum tipo de avaria se ele tiver que sair ele vai sair aqui ó tá vendo isso aqui fica desse jeito tá e aqui é onde sai o ar então o que vem de fora né entra na mangueira da sucção e entra para dentro do aspirador se o motor puxar não vai sair aqui e outra tá vendo temos a grade também ele vai sair lá então a gente descartou essa possibilidade 100% o que aconteceu aqui e já é o segundo motor do ipc ecoclean dele que aconteceu a mesma coisa é algo inexplicável porque como que se rompe um negócio de ferro esse negócio aqui é duro galera não é bem assim você mexer com a mão não tá é bem complicado então você nota que é houve alguma falha na parte de construção dessa peça aqui é ele tem esses furinhos para cada uma né talvez um desses furinhos aqui possa ter ficado um pouco maior ou já deva ter ficado com algum início né porque para ele dar um rasgo desse tamanho aqui meu amigo é muito difícil e olha só como é que foi entendeu e o detalhe se fosse um motor beleza tá e eu falo motor da ipc isso aqui não é motor de ipc isso aqui é motor né importar se vem da china né os motorzinho universal padrão né o que muda neles é tamanho e potência então é nada a ver tá com a marca ipc mas é o segundo que aconteceu a mesma coisa isso é estranho você não acha eu fiquei surpreso quando vi isso aqui mas a gente sabe que acontece né eu vou mostrar para vocês o que que precisa ser trocado daí lógico que o preço aumenta né consideravelmente olha só tá então só tirar essa borracha aqui para mostrar para vocês deixa eu arrumar essa câmera então você tá vendo que ali dentro ó lá ó tá vendo lá dentro roda um negócio olha aqui ó olha ali tá vendo esse negócio tem o eixo né esse aqui é o eixo dele né daí lá é o induzido né olha aquele troço que tá girando aonde as escovinhas estão em contato né daí mais dentro ele tem um bolo né de fiozinhos de cobre né pequenininhos que vão formar né a parte do motor em si e esse eixo vem aqui ó você tá vendo ali ó girando ó naquele parafuso lá ó tá vem ali naquele parafuso o eixo ó tá então para você trocar essa peça aqui você precisa comprar toda a parte interna do motor tá você tira a capa da turbina fora né quando eu falo você eu tô falando da assistência né a não ser que você vá fazer isso em casa dá para fazer claro que dá para fazer né eu não vou ensinar porque eu não tenho peça para trocar aqui é você vai tirar esse parafuso vai tirar a capa da turbina e daí vai soltar né os parafusos que tem aqui dentro e dá uma mão de obra enorme tem que tirar fora as escovas é um rolo daí você vai desaparafusar essa parte aqui de metal e vai tirar fora e daí vai sair toda essa essa parte aqui ó daí você compra essa parte nova leva e recoloca ela no lugar tá então o ideal para ser bem honesto com vocês é comprar já um motor novo inteiro completo tá essa é a parte mais indicada para você fazer tá esse motor aqui deu PT tá esse aqui perda total não tem o que fazer você vai ter que comprar toda essa essas entranhas aqui para fazer a troca né eu já falei isso para o proprietário ele me falou que vai providenciar né e ou trocar o motor quanto custa o motor desse não sei eu não olhei na internet não tenho a menor ideia de preço beleza esse era o vídeo de hoje tamo junto te inscreve dá teu like e até os próximos vídeos valeu tchau 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 tchau